A Santa Missa, nas palavras do cardeal Burke, nada é mais importante na vida de um católico do que a Sagrada Eucaristia. Pela ação da Santa Missa, Cristo, sentado em glória à direita do Pai, desce para os altares de igrejas e capelas de todo o mundo para tornar de novo presente o seu sacrifício no Calvário. Uma vez que se tenha começado a compreender a realidade da Eucaristia, isto é, que o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo também se começam a compreender a profunda reverência com que a Sagrada Eucaristia deve ser tratada e recebida. A partir dessas palavras do cardeal Burke, o modo que a Sagrada Eucaristia melhora tratada e recebida é através da comunhão de joelhos e na boca. Obrigado. 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 Obrigado.